E não precisa estudar na área jurídica, não precisa ser advogado ou ser servidor público para entender qual é a condição do preso. O preso, a única condição do preso quando ele está tramitando em uma transferência, seja de qualquer órgão público para outro órgão público, a condição do preso é de permanecer calado e tudo aquilo que ele falar poderá ser usado contra ele no tribunal de justiça. Ô glória, a condição de Paulo na embarcação é uma condição de preso, tem que ficar calado. Glória, eu estou sentindo um arrepio aqui de Deus, a condição de Paulo na embarcação é uma condição de ficar calado, fala como ficar calado. Esse é o desejo do homem, que você calhe a tua boca. Essa é a vontade dos pãos e dos profetas, fazendo o que você calhe a tua boca. Mas Deus está levantando uma geração aglóvia, que tem coragem. Deus está levantando uma geração corajosa, que não tem medo de oficial, que não tem medo de patente, que não tem medo de quem fala mais salvo, da botão que ele na casa dos olhos. Deus está levantando uma geração aglóvia, que não tem medo de quem fala mais salvo, que não tem medo de quem fala mais salvo. Deus vai te honrar dentro da tua casa, Deus vai te honrar dentro da tua vida.